Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um review aqui no canal Abrindo Box. Hoje eu trago a vocês o review de Sou Luna, a revista oficial da série de TV número 2. Bom, Sou Luna, a revista oficial da série de TV é um nome bem longo. Mas é uma revista de Sou Luna, como eu já disse. E o número 2, já fizemos o review da número 1, já tem bastante tempo. Eu peço desculpas a todos vocês aí que esperaram o review da número 2 e já tem até a número 3. Infelizmente eu demorei a estar fazendo esse review. Infelizmente peço mil desculpas, mas eu esqueci, vamos dizer assim, porque realmente eu já tenho essa revista há bastante tempo e eu sinceramente esqueci. Então a número 2 vai estar saindo, pouco tempo depois também, vai estar saindo a número 3. E vamos tentar fazer isso tudo nessa semana, semana de dia das crianças. Eu espero que vocês estejam se divertindo muito aí nessa semana de dia das crianças aí. Semana de dia das crianças, essa é boa. Bom, já deu pra ver aqui que vem com dois pacotinhos de figurinhas, assim como o número 1 que veio com um álbum de figurinhas. Isso foi bem legal. Um álbum praticamente, praticamente não, um álbum veio de graça. Porque a revista é 12 reais, essa número 2 também está sendo 12 reais. E na número 1 foi esse preço, veio com um álbum. Dessa vez veio só os pacotinhos. Imagina se viesse o álbum, pô, isso aí ia ficar colecionando o álbum de figurinhas. Vamos botar aqui pra gente ver direitinho. Bom, Sou Luna, temos aqui entrevista exclusiva com Caroline, Carolina Koppelhoff. Moda, desfile de estrelas, teste, tem bastante coisa nessa revista. Vamos ver por dentro. Bom, começando aqui, apresentando um pouco de cada personagem aqui da série. Bem legal isso. Incluindo o nome deles na vida real. Bem legal. Girando aqui. E aqui um pouco do Agostinho Bernasconi. Mais um pouco aqui, bastante página do Agostinho. Uma entrevista. Garoto dos Sonhos, aqueles testes, que sempre tem em várias revistas. O Poder das Estrelas. Estampas. Acessórios. Laços fortes. Um mini poster praticamente aqui, bem legal, bem bonito. Passatempos, isso é legal. Papo de Patins, capítulo 2. Vamos dar um giro, capítulo 2 também. Aprenda a virar. Bem legal ensinando um pouco passos de Patins. Continuando aqui a ensinar. Pô, bem legal isso. E aqui mais um mini poster. Do meu jeito. Bem bonito. Estrelada. ensinando a fazer aqui um design legal aqui para a camisa. Mostrando os materiais aqui, bem legal também. Muitas emoções para a Carolina Koppelhoff. Bem legal, mais uma entrevista. Bastante coisa aqui na número 2 da revista de Soul Loom. Menino ou menina? Essa edição eu tenho, cara, é sensacional. Um dia eu vou fazer um review dela. The Tales. E aqui termina a nossa revista de Soul Loom número 2. E um pouco da prévia da terceira edição, que eu também já tenho. Vou fazer review aqui no canal ainda essa semana. Espero. Bom, bem legal a revista. Aqui um pouco do álbum de figurinhas. Se você não tem, compre. Está bem legal, bem bonito. Se você não sabe como é, dê uma olhada aí no canal que já fizemos review desse álbum de figurinhas. Então, é isso. Curta, comenta e assine o canal. Continue comentando. Eu estou sempre respondendo. Eu adoro quando vocês comentam aqui no nosso canal. Tem o nosso canal no Facebook. www.facebook.com.br Abrindo box. Lá eu coloco todos os links dos vídeos novos que vão aparecer. Aparecendo no canal. É isso. Revista com bastante páginas. Bastante coisas para ler. Bastante informação. É uma revista bem legal aí. Da série. Sou o Luna que já teve alguns vários vídeos aqui no canal. Incluindo o unboxing do CD. O review do álbum de figurinhas. O review do número 1 dessa revista. Também vamos ter o review do livro de Sou o Luna. Que também foi lançado aqui no Brasil. O primeiro livro. Bem legal. Então é isso. Sou o Luna aqui no canal Abrindo Box. Valeu e até a próxima. Sou o Luna número 2. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto